Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo O carro de hoje é um V8 japonês Lexus RCF Com seu motor V8 5 litros 32 válvulas da família UR Que gera 5R da Toyota, por exemplo, com mais detalhes Que gera 54 km a 5.000 rpm e 476 cv a 7.000 rpm Motor dianteiro e tração traseira A pista é o tal de Spastro Prochamp, Bélgica Vamos lá na ação O câmbio é o automático de 8 marchas Motor V8 Tem bloco, cabeçote de alumínio, duplo colo de valvarela, cabeçote de salto de colina metálica Contrares horários, injeção direta e virabrequim plano Por isso eles são mais, assim, mais Mas olha lá, pediu assim Uma escala V8 americano Ferrari, mais a moda Ferrari Uma arrabiada Se você vai depender nas quatro horas, se não me engano, no McPherson não tem, não tenho certeza, não lembro mais Pode ser que tem um erro, né? Não sabe tudo Eu vou lembro o porquê, mas não me lembro mais agora Ali entre o terceiro, o segundo, o primeiro ou não, porque é o McLaren, talvez Ali no terceiro ele crava, acredito eu Mas vamos ver, ó arrabiada Nas quatro rodas, depois eu vou dar uma olhada, tá? Ó arrabiada É um carro de linhas muito bonitas, o rival do BMW 4 e do C63 MG, que atualmente eles vão estar por aqui Ó o V8, ó arrabiada Ó arrabiada Motor da família UR da Toyota, né? Que inclusive na versão, assim, até na versão mais simples, que é a versão maior Mas sem virar brinca em plano, não virar brinca, desculpa, virar brinca em o mesmo As, assim, versão mais simples, sem injeção direta É a na Toyota Tundra Então, é o motorzão, ele tem o motorzão Um câmbio de oito marchas Provavelmente é assim da Toyota, né? Provavelmente Mas eu acho que se é muito difícil Mas enfim, conforme oito marchas, o painel dele é muito bonito, bem acabado, né? Como todo carro de luxo, né? Se a gente foi na, 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 na Na, 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 assim Na Série B da Toyota com o da Ratscoping Agora a gente tá na elite da Toyota Ó arrabiada Lógico, tirando a causa do race, que é a divisão esportiva aí, é outra conversa Lembrando que o F, Lexus, SF F vem de Fuji Que é o autódromo que a Toyota, digamos assim, é dona O nome que desenvolve o esportivo dela Até porque a Toyota queria deixar meio que pra Lexus isso Mas parece que a Toyota, o, né? Toyota Mudou isso aí Que não é a opinião correta Mas a Lexus continua com o marca de luxo Tem que ter o seu, digamos assim Seu carro de alto desempenho Se a Toyota, a Mercedes tem E a Audi tem Por que não ele? Por que não, Alex? Ó arrabiada Pneu esportivo duro Agora quase esqueci do pneu Pneu esportivo duro Ah, então acredito que ele virá Um bom tempo Mas só a volta da pra Ó arrabiada Ronco muito Meu Deus Bom, galera Agora Vamos pra volta rápida Em visão Externa Bom, galera Agora Volta rápida Em visão interna Com o Lexus RCF Colocando a pista Mas eu vou deixar no Descrito do vídeo Colocando a pista Seu V8 Segundo isso Novo da válvula Seu 54 Colocando a função de torque Seus 466 cavalos Na pista Seu câmbio automático De 8 marchas Seu motor dianteiro Seu atração traseira Bom, nós tínhamos uma certeza Que ele ficaria em terceiro Mas erramos Feio Mas mesmo assim Fazemos justiça É um carro Pra ficar no top 10 E ele ficou no top 10 Bom Vamos ver a ação O peso É 1794 quilos Um carro da tela Que eu uso normal Acho que inclusive Foi o segundo O japonês melhor colocado O segundo melhor asiático Ó a rabiada Lembrando que tem Caros sul-coreanos também aqui Ó a rabiada Subida do café Na válvula Então mostrou Que na ação Válvula Então, olha Na subida Ele só não perdeu Porque na subida Ele, olha Se foi o terço da subida Ele engoliu muita gente A reta que lhe ajuda É a curva que ele atrapalha Aproveitando a Réptos Box Velocidade máxima Metida 302 km por hora Em sétima marcha A sexta Para consumo Acima dos 300 km por hora É ótima marca Sem dúvida nenhuma Lembrando que Dos caros já Que vieram a volta rápida É o segundo Ó a rabiada É o segundo mais veloz Subida Ó a rabiada E se complicou Nessa cena Evidentemente Que um dos treinos Do tempo dele Em pouquinho Foi essa Nas curvas Mas óbvio Que ele é rabiador Aproveitando a reta aposta 0 a 5 5.1 Segundo É a maior marca Sem dúvida Nenhuma E ó o V8 Cantando O V8 Ó a rabiada Aproveitando o mergulho 60 a 100 Guarda 4.2 segundos Ó a rabiada Ele pra um carro de 8 marchas Até que ficaria Entre aspas Devendo No geral No geral Ó a rabiada Ele pagou o preço Porque o torque dele Chega lá A 5.000 RPM Aí já viu Ó a rabiada Pinheirinho Ferro do Lange Do Pato Com o carro Com um carro grande Eles meio que se perdem Lógico Lógico Ele escolheu Perder a traseira Para ser traseira Mas o que acontece Aqui ó Aqui é uma área Que ele consegue perder A dianteira Porque ele é um carro grande Então Ele não consegue Balancear muito bem Porque o pai Lógico Não em termos de rapidez Mas em termos de Previsibilidade O Copping Foi muito melhor Previsibilidade No caso Não em termos de performance Performance É outra Conversa Performance Obviamente Ó a rabiada Divisão da Toyota E divisão De entrada da Toyota Não tem nem comparação Não fala da Toyota normal Não dá errado Isso é Marca da Abaixo de ar Pra ter uma ideia Subiu do café O V8 Ali O V8 Botou os 416 cavalos E não quis nem saber E olha o subiu do café Como o V8 Então engoliu Tempo de volta 1 minuto 55 segundos E 556 milésimos Olha Não deu pra chegar No terceiro lugar Mas aí tem a tração integral Tem peso Lá 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 E outros Então o que acontece Mas mesmo assim Ele conseguiu Uma sétima colocação Fica no top 10 Atrás do Subish Lancer Evolution 10 Que é o melhor japonês Colocado Melhor asiático E a frente do Hyundai Genesis G703 Só falta BMW 4 e C63MG Que vão vir no futuro Quando não sai Bom galera No top 10 É isso galera Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau Tchau Estenção.